Estamos aí, senhoras e senhores, para mais uma aventura. Aparentemente, o jogo que o chat indicou, 12 minutos. Já tô gostando, velho. Você ficar 12 minutos olhando pra esse relógio, é isso o jogo? Beleza. Hoje em dia, antigamente, isso aqui se levava numa boa, velho. Hoje em dia, isso aqui, que é um absurdo hoje em dia, né? Isso aqui, pô, o cara tá em casa, quantos TikToks você já não podia ter visto, né? Descer e um presente? Quando é isso, meu aniversário? Desaparei. Ué, tava colado embaixo da mesa o presente, bicho. Ah. O que é isso? Ah! Opa, DVD. Eu tô pregnanta, estamos tendo um bebê. Uau, uau, uau. Então? Como você está se sentindo lá? Eu não sei o que eu penso, velho. Um jogo complicado, não é mesmo, jogo? Porque eu, é, é, tipo assim, é falar o que o jogo pensa deveria ser, né? Vamos descobrir, não o que eu penso. Vamos descobrir o que ele pensa. Ah! Não, porra. Vai ser sensacional. Não faço ideia de como criar uma criança. Tem certeza? Mano, ela tá na mó good. Vai ser sensacional, velho. Vai ser sensacional. Você acha assim? Você me engana? Vai ser. Incrédible. E eu, você sabe, decente. O bebê que nós fazemos vai ser incrível. Vai ser good. E vai ser tão... Caramba, eu amo você. Olha aí, ó, tá vendo? Olha aí, ó. Ele sabe, velho, ele sabe. Falei. Eu vou se levantar. Polícia, cara. Não, eu atendo, eu atendo. Pode deixar, cara. Pode deixar. Calma, cara. Calma, porra. Porra, chora. Com a polícia. Voltando, porra. O que? Eu? Sim, você. A mão atrás da sua backa. Vamos lá. Ainda não. Ué, ué, ué. Ô, ô, a faca. Toma, marreco. Ué. É brincadeira. Ué. Ué. Jesus Christ. Ué. O que? O que o diabo aconteceu? Ué. Eu não ouviu você entrar. Best night ever. Guess who made dessert. Você já disse isso? O que? Hum, eu não sei. O que? Ai, vamos. Vamos comer a p*** da sobremesa logo, cara. Se a cada besteira que a gente fizer, a gente voltar no tempo, meu irmão. Acabou pra nós. Beleza, só ter calma. Baby, você me ajuda? Isso é um... Você está under arresto. Beleza, é agora. É agora. Ele já está de costas. Não, não, não. Ah, eu vou meter a faca nesse careca, velho. Eu sei o que isso é. Agora, onde está o seu filho? Meu pai. Por favor, você tem que... Beleza. Você me ajuda? Isso é uma desprezão. Agora. Faca. Faca no careca. Toma, marreco! Encaixamos! Encaixamos! Ah, cara! Ué? F***. F***. O que estamos sendo acusados exatamente? Deixe-me ir agora agora. Eu ia te deixar de sair disso. E agora você tem isso que vai vir. E assim, e assim. Ué? Isso é uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira. Não, isso é uma brincadeira, cara. Isso é uma brincadeira, velho. Eu não me canso do barulho que esse cara faz caindo, velho. Faca vai dar merda. Perna. A perna. Ainda dá logo um... Toma! Pra ficar menino. Já vai aí, ó. Pra ficar menino aí, ó. F***. De novo? Oh, f***. Inacreditável, velho. Cara, não tenho o que fazer, velho. Infelizmente, não tenho o que fazer, velho. Duas horas depois. É agora, rapaziada. O gran finale. Nossa, minha bunda já tá quadrada. É torcer pra gente chegar em algum dos 20 finais que esse jogo tem. Vá fora. Porque se não for agora, eu tô... Eu tô zarpando, velho. É agora, ó. Único momento legal do jogo, ó. O que? Pederneiras! 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 E aí, come on, snap out of it. Ah, foi assim que aconteceu. Que loucura, que loucura. Aquilo era no passado. Não, não, não. Ele matou, ele que matou. Como que eu esqueci? Sabe, você esqueceu, cara. Ei, é eu, é eu, é tudo bem. Não me atingire. Deixe-me ajudar. Oh, diga-me o que está acontecendo. Ei, ei! Mas, isso não pode ser verdade. Cara, eu já estou perdendo sem fazer nada, cara. Eu já estou indo para um lugar que eu nem faço, eu nem tenho a chance de fazer nada. Eu já perco, cara. Nossa. O que que é pior, tá ligado, velho? O que que é pior? Que loucura. Sexta-feira à noite. Que loucura. Cara, vamos falar que a gente... Ó, a notícia ruim, se a gente for parar para pensar, é que a gente matou o pai dela, tá ligado, velho? Essa é a notícia ruim. Mas a notícia boa é que é irmão, não é isso? Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Eu sou o homem que matou o seu pai. Que tipo de loucura? Olha, o seu ofício está enviado com livros. Tudo bem para o cilindro. Eu nunca esqueci de ver como parecia. O que... O que você... Não, não. Você está escondendo isso de mim? Lindo para mim todos esses anos? Sim. Como ele esqueceu, velho? Que roteiro é esse? Dizer que a culpa é sua. É minha? Ou dizer que a culpa é sua? Tipo, a culpa é sua para ela? Dizer que a culpa é sua. Para mim? Ou para ela? Não foi minha culpa. Não foi minha culpa. Não foi minha culpa. É, a gente... E você esqueceu de mencionar? Você matou meu pai e... E você me matou? Não. Eu não me matou. Eu... Você me casou. Eu tenho seu filho. Isso é algum tipo de maldito. Não. Não, não. Não, não. Eu não consigo voltar no tempo com esse relógio do inferno. Ele está falando em volta do tempo. Esse relógio... Eu vou voltar no tempo. Fica... Fica olhando. Fica olhando como é que se volta no tempo. Ó. 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 Fica olhando como se volta no tempo. Ó. Ó o tempo regredindo. Ó. Ué. Eu tô na biblioteca. Eu tô na biblioteca. Ó. 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 jogamos muito cara, 12 minutos eu sei que não foi, mas foi o que? 120 minutos? 120 minutos, né? faz os outros finais agora cara, eu vou falar numa live onde jogo não se termina jogo se abandona eu vou sair de cabeça erguida com um final desse jogo